Dentro de seis meses, o empresário brasileiro não vai mais precisar de ter um sócio para abrir uma empresa, nem vai ter os bens comprometidos para, por exemplo, pagar dívidas tributárias. A lei que cria a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada já foi publicada no Diário Oficial da União. Miller Ferreira é dono de uma loja em Brasília, mas para abrir o negócio, ele precisou que a irmã fosse sócia com apenas 1%. Como ela mora em outro estado, as dificuldades aparecem no dia a dia. Se for fazer um empréstimo no banco, eu dependo dela. Sem aprovação dela, eu não consigo fazer nada. E alguns carros que é adquirido pela empresa também só depende dela para poder vender os carros ou procuração, né? E também alguns bens, né? Imóveis também. E representá-la também em órgãos públicos. A partir de agora, quem quiser abrir uma empresa não vai mais precisar desse sócio, que existe apenas no papel. Isso vai ser possível com a criação da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Para se enquadrar na nova modalidade, é preciso ter capital social mínimo de mais de 100 salários mínimos. Na Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, não existe comprometimento do patrimônio pessoal em casos de dívidas da empresa. A pessoa natural, ela agora passa a ser diferenciada da empresa individual de responsabilidade limitada que tenha esse indivíduo, essa pessoa natural como sócio. Ou seja, as questões de dívidas, as questões de crédito, as relações comerciais desse empreendedor perante o mercado, ressalvadas as questões trabalhistas, todas as demais são escopo agora de limite de responsabilidade até o valor do capital social da empresa. Além de diminuir a burocracia, a nova lei busca também combater a corrupção e os chamados laranjas. A obrigação de ter mais de um sócio levava à prática de o sócio ter 99% do capital e ter mais sócios, às vezes, só para formalidade. O nome social deve conter a expressão EIRELI, o mesmo que acontece hoje com as sociedades limitadas, LTDA, e anônimas, SA. A lei tem 180 dias para ser regulamentada. Com isso, basta o interessado procurar uma junta comercial e pedir para fazer a mudança para a nova modalidade de pessoa jurídica.